Depois da tempestade é hora de começar a contar o prejuízo. Nós estamos aqui na rua Salmão, no setor Jardim Atlântico, na casa do seu Olaíra e da dona Jô, para ver a situação. Os amigos e familiares estão aqui dando todo o apoio, montarem uma força tarefa para tentar ajudar, pelo menos a fazer uma limpeza aqui na casa. E logo na entrada você se depara com fotos da família, são lembranças de toda uma vida, fotos dos filhos do casal, crianças, viagens, que por um triz quase foram totalmente destruídas, porque foram encontradas boiando na água. E a água entrou com muita força, com muita violência. Aqui por onde você olha, tem barro, lama e muita destruição. Seu Olaíra, se fosse a primeira vez, o senhor estaria muito mais assustado, mas o senhor deve estar cansado já da situação. A gente já cansou dessa situação, a gente já pediu, a gente já falou com as autoridades, entendeu? E até agora ninguém, ninguém aparece para dar pelo menos um alento para a gente, entendeu? Em 2013 aconteceu o fato semelhante, o muro que do fundo da casa também, a força da água derrubou ele, a água invadiu, mas alguns anos se passaram, ele não imaginava que isso ia acontecer mais uma vez, mas acabou acontecendo. A dona Jô estava deitada, dormindo, descansando, de repente, quando pisa na água, o inesperado. O inimaginável acontece mais uma vez. Isso, o inimaginável mesmo, porque realmente eu não esperava que acontecesse novamente isso, não esperava mesmo. Foi uma surpresa, assim, nem sei o que te falar, nem sei que palavra usar, porque eu senti no momento. E é uma casa com muitos móveis, é sinal que a senhora cuidava bem, e vê tudo desse jeito, como é que fica o coração? Ah, despedaçado, despedaçado. Vem cá, mostra para a gente aqui o seu quarto, onde você estava. Quando eu levantei, eu coloquei o pé no chão e a água, né? Aí eu falei, assim, mas não é possível. Aí fui para a sala para ver realmente o que estava acontecendo, e aí os móveis todos revirados, eu abri a porta da sala e a água foi embora, que estava dentro de casa. E aí eu vim para o quarto novamente, sentei na cama e comecei a ligar para todo mundo. E agora é hora de contar o prejuízo, o prejuízo muito alto. Sei lá, muito alto, muito alto mesmo. Porque da primeira vez a gente fez um levantamento por alto, né? Deu quase 200 mil. A gente sabe que por mais simples que seja o instrumento musical, hoje em dia é muito caro. E quem é músico profissional, investe um dinheirinho maior, não é? É verdade. Inclusive, meu filho, essa última guitarra que está ali, chegou agora em dezembro, entendeu? Ele comprou de Papai Noel dele, entendeu? E foi tudo para dentro da água. Olha a televisão. Olha a televisão, aonde ela está. É até difícil de identificar como sendo uma televisão. O senhor Laís, eu estava dizendo que por causa do que aconteceu em 2013, o senhor entrou na justiça, ganhou em todas as instâncias, mas até hoje nunca recebeu nada. Verdade. Até agora, ninguém nos procurou. A minha advogada já entrou em contato com a justiça, mas disse que a justiça só funciona depois do carnaval, né? Então, a gente estava aguardando para que depois do carnaval a gente iria ter uma resposta. Aqui no Brasil, a gente sabe que não é frequente, né? Furacões, tsunami, não existe isso aqui no Brasil, mas a sensação aqui é que teve. Olha a situação, uma geladeira, outra geladeira atravessada. Olha para ver aqui. Isso aqui é uma área com piso, piso bem assentado. Virou só pedaço de pau, muita sujeira. Se alguém em casa quiser ajudar o senhor com alguma coisa, ela pode fazer isso? Por favor, a gente está recebendo ajuda, vai ser sempre bem-vinda, entendeu? Porque com a situação dessa aqui, o que fazer? A gente tem que só rezar, acreditar em Deus e levantar a cabeça. Então, vamos lá.